Eu usei óculos no show porque ela apertou da braba Depois que ela brotou lá em casa Várias piranhas colando no meu camarim Colômbia, colômbia Ela jogou a rapa pra mim Eu uso óculos e flores que você bateria palma Lama no palco, moleque ou jim Vários policia prenderam meu mano na jaula Vários vampiros no camarim Colômbia Colômbia, colômbia Colômbia, colômbia Colômbia, colômbia Colômbia, colômbia 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 Colômbia, colômbia Colômbia Rasque Se festeja o mais aberto o Start Quem mandou começar a putaria, agora bala deu um aero cut O batem Pra ficar tudo legal Me conecta com o universo Só que Toque tá muito imoral Ei Todos os valores ao inverso Colômbia, colômbia Colômbia Colômbia, colômbia 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 Oi princesa, sei que cê gosta de uma malvadeza Pensa titifar no azul turquesa Trinta mil dólares cima da mesa Se ela descobre meu corre é presa Tando perdido em Santa Teresa Fazer um bagulho que é uma beleza Passar de aba, não sei se hablar minha língua presa Quase dois anos viajando no Brasil e sonhando Pra guardar no topo só te observando Chegamos, chegamos, ouvir crime Ela transa sentando, tirando o biquíni Ela gosta do Jimmy Cris, fica tocando Ela gosta dos chamas insuberânia Ela gosta do Billy Cris, do A-Zin e do meu flow Siciliano Ela diz que sou bem repetiliano Eu vou te levar daqui esse ano Eu vim de foguete e dançou pra se rana Só me corta ali pra casa Eu usei óculos no show porque ela vai ver toda brava Depois que ela brotou lá em casa Várias piranha colando no meu camarim Ela jogou a rapa pra mim Eu usei óculos no baile pra enxergar ela embrasada Mais tarde ela senta em cima de mim Sei que elas querem rodar pra toda minha tropa Vai sarrar na glock dos Criacin Colômbia Ela jogou a rapa pra mim Eu usei óculos no baile pra enxergar ela embrasada Mais tarde ela senta em cima de mim Sei que elas querem rodar pra toda minha tropa Vai sarrar na glock dos Criacin here 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 Fudeu! Me ajuda, me ajuda, tô solo, tô solo, tô solo! Solo contra o squad, matei um, matei dois, matei três, matei quatro!